Ah! Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante Mulher gigante! Tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante Tudo que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante Mulher gigante! Tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante Sei que vai ser legal e especial Ver a pessoa que vocês são juntas Se puder rolar, vocês vão dançar Como uma mulher gigante Podem até gostar de ficar unidas E se não gostarem, não vai ser uma vida Mas se eu pudesse, eu ia querer ser uma mulher gigante Mulher gigante Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante Peraí, Steven Júnior Calma, Steven, você não vai conseguir dar esses saltos Ah, então vocês vão ter que formar a Opel E aí deitar pra formar uma ponte Não precisamos da Opel para atravessar Mas faça uma transformação, por favor Seria tão mais fácil, não seria? Pois assim é muito mais fácil Poxa, Metista Essa sua ideia foi mesmo ótima Eu sei, eu sou um gênio Ah, vem logo, Pérola É seguro, olha só Foi tão legal como trabalharam juntas Por que não fazem isso sempre? Eu não tô mais sentindo as minhas pernas Ei, olha aquilo É um mini templo, estão vendo? Está bem onde Garnet disse que estaria O Besouro Celeste deve estar aí Olha só isso Ele tem até um quartinho de besouro E bongozinhos de besouro E um livrinho de histórias de besouro Mas cadê o besouro? Ele tinha que estar aqui O Besouro Celeste não fugiria, não é? Oh, onde ele pode estar? Ah, então entra mais em desespero Vai ajudar muito a achar ele Inacreditável essa sua atitude, Metista E ainda vem pra cá se arrastando sem fazer nada Olha só, a culpa não é minha se esse besouro não tá aí E você só vai piorar as coisas tagarelando Não, senhora, eu não tagarelo Tagarela sim Isso não é tagarelar Tagarela, tagarela Gente, para aí Estou assustando o Steven Junior Meu filho Aqui dentro, gente Ele engoliu a minha lança Gente, isso é ótimo Porque agora é a hora perfeita pra vocês formarem a Opal Tchau Tchau